Essa loja aqui é demais, Lavoro Papéis. O que você imaginar em papéis você vai encontrar aqui. Inclusive, você já pode acessar o site, pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Lavoropapéis.com.br2. Endereços tem na Vila Prudente, na Zona Leste, ao lado do Metrô Vila Prudente. E aqui na Zona Sul, na Saúde, gente, pertinho aqui do Metrô, Praça da Árvore. Loja novinha e folha pra você. Então vamos lá, olha. Pra você que faz encadernação, scrapbook, papelaria personalizada, até mesmo você que tem uma gráfica rápida. Além da variedade enorme de papéis especiais, tem papel fotográfico, Color Plus, coche, craft, acetato, papelão Paraná. E tem também, além de papéis, eles fornecem máquinas e ferramentas pra você criar sem limites. Aqui na nova loja, na rua Maquerobi, número 35, aqui no Bairro da Saúde. E você pode também comprar pelo site, lavouropapéis.com.br. É muito fácil você comprar em qualquer lugar do Brasil. Lavoropapéis, papel certo, na medida certa. Esse é o slogan deles. São dois endereços e você também pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Vem.